Música Oi galera, tudo bom com vocês? Gente, o vídeo de hoje é uma coisa que vocês pedem bastante Principalmente quando a gente volta de viagem Comprinhas, vídeo de comprinhas Acabei de gravar uma que fala Por isso que eu estou assim com essa cara maquiada Uma que fala sobre ex Ex-mai, ex-namorado, ex-tudo da vida, sabe? Mas bora pro vídeo de hoje que vai ficar bem longo Porque é bastante coisa que eu quero mostrar pra vocês E pra quem não me acompanha nas redes sociais Se não me acompanha, segue lá, ó Que é o Raca Minelli, tudo Raca Minelli no Facebook, Instagram, enfim Eu fiz uma viagem pra Orlando, pra Disney E gente, eu fui no começo do ano Sabe, fui mais a trabalho, fui pra Washington Depois fui pra Orlando E dessa vez eu fui pra me divertir, na verdade Com o Davi Foi uma viagem pra ele E é óbvio que eu sofri na primeira viagem Com excesso de bagagem Com um monte de coisa Comprei matros Com um bando de tralha E dessa vez eu fui bem assim Direcionada no que eu queria comprar E como eu estou modificando a sala Que vocês estão aguardando muito, muito, muito Esse vídeo de tour pela minha sala Eu quis comprar algumas coisinhas Que lá amaram a gente pra comprar coisa pra casa Pena que não dá pra trazer tudo Não dá Então eu não fui pra comprar muita maquiagem Nada desse tipo de coisa Fui mais pra comprar essas coisinhas de decoração Que eu gosto muito lá Que tem muito dourado Muito rose gold Enfim Então para de falar, Raquel Bora mostrar Bom, vou por par Não dá pra mim o par Vai tudo misturado Então se liga só Uma coisa que eu amei Amei, amei Na verdade que é viciada É minha irmã E quando, sempre quando eu vou pra fora Assim, ela vai Ela compra E eu comecei a ficar viciada também Que é o sutiã da Victoria's Secret Gente, o que é esse sutiã? Na verdade é um sutiã específico Eu comprei Eu mostrando sutiã Eu acho que eu ia falar aqui Mas ele é um sutiã que tem um mega enchimento aqui Pra quem não tem peito, gente Isso é uma maravilha Mas é claro Esse sutiã é bem carinho Na loja normal, sabe? Ele é em torno de 50 dólares Eu particularmente não pago E eu achei ele por 16 dólares Lá na lojinha Na parte liquidação da Victoria's Secret Tem uma loja Uma outlet da Victoria's Secret Mas é claro Você tem que ficar procurando Procurando, procurando E não tem as cores neutras Então ó Eu achei só esse modelo assim Com essa cor azul Que não é uma cor muito neutra E esse daqui que é estilo nadador Ó, nesse azul Que também é muito lindo Gente, é muito feito aqui, ó Ele tem um nome Deixa eu ver se eu mostro o nome pra vocês Ele é um Bumbshell Que ele tem mais enchimento Então ele dá um Com o peito E por 16 dólares Eu achei que valeu super Porque ele é um sutiã Que dura bastante Então valeu super a pena E falando na Victoria's Secret Como estava tudo Com os adentos de desconto Eu comprei essa necessairezinha aqui Gente, olha só que fofa Na verdade é uma necessaire Dentro da outra Tem essa assim transparentezinha Que não tem nada, sabe? E essa aqui Eu fiquei muito frustrada Porque eu perdi minha carteira lá Com carteira de motorista Com dinheiro E justamente uma carteirinha pequenininha Nessa estampa assim Com um VS em dourado lindo Era pequenininha Era tudo que eu queria pra trazer pro Rio Mas eu perdi lá num shopping de lá Não acharam, não devolveram Enfim, fiquei frustrada Porque eu voltei na Victoria's Secret Pra comprar E não achei Essa aqui foi tipo Foi 5 dólares na verdade Essa daqui Essa necessairezinha aqui Aí eu acabei comprando uma carteira E acredite em se quiser Essa carteira aqui Vem nessa caixinha Muito fofa E ó Também Animal Print Ela é muito, muito bonitinha Tipo a dinheiro aqui Cheio de dinheiro Só que não Então eu achei Ela bem bacaninha Mas ainda que O que eu tinha comprado anteriormente Era desse tamanhozinho assim Sabe Era muito fofa Porque era pequenininha Do jeito que eu queria E acredite em se quiser Essa daqui era 100 dólares antes Tava por 25 dólares Eu ainda achei carinha Mas eu pego de presente Gente, faça Aí na TJ Maxx Que eu adoro a TJ Maxx Porque eu conheci através da Ana Lá em Washington Aí eu fui lá Que tava pertinho lá de casa Comprei essa bolsa Da PCBG Olha Vem com esse pompom já Sabe E ela foi 19 dólares Eu achei super baratinha Tão vendo Ela é bem grandinha Ao mesmo tempo que ela parece Bem pequenininha assim Ela é bem grandinha Ela vem com uma alça E é uma marca boa E gente, também não pago caro em bolsa Me perdoem Mas eu não pago Porque eu gosto de variedade Sabe E eu acabei comprando por 19 dólares Porque eu achei que tava barata É uma marca boa E ela também vai durar bastante Enfim, eu gostei do modelo Uma cor neutra Que eu queria há muito tempinho E aí também Depois eu comprei essa primeiro E acabei voltando lá de novo Antes de ir a meta Aí acabei vendo Essa bolsinha aqui de lado Olha só que fofa também Ela é na cor rosa Um rosê E tem esse detalhe aqui Em cobrinha Eu também achei que ela tem Uma divisória aqui E aqui dentro Ela é mais pra usar Carolinha em base Mais pra usar pra bater E como eu não tenho usado Uma bolsa muito grande Eu tenho usado bolsinhas menores Aí eu gostei dessa daqui Porque também é uma cor neutra Que combina com tudo E não resisti Acabei também Levando essa aqui também De ladinho Eu não sei se vocês vão conseguir ver Pela câmera Ó, ela tem um detalhe Em cobrazinho Tá Ela tem um detalhe dourado Aqui ela usa Uma de tanto remédio Tem um detalhe em prato Essa aqui também foi 19 dólares Tá Então ela é bem bonita Pra sair Eu achei bem bonita Eu tenho preta Eu tenho creme Mas uma nudezinha assim Que eu acho que dá pra sair Fazer um estilinho Eu não tinha Então amei a minha aquisição Aí, ó Eu comprei também na TJ Maxx De presente com uma amiga minha Esse sapatinho Que ela tá grávida Da Larinha Ó Muito fofo Foi 7,99 Ainda vem com um arquinho aqui No mesmo estilo do sapato E olha, gente Que coisa mais mimosa Esse vestidinho aqui Que foi tipo 9 dólares Ó Muito fofo Que combina com sapatinho Também pra ela Também foi na TJ Maxx Que tem lá de tudo, gente Que coisa pra casa Sapato Roupa Tudo, 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 tudo Lá eu comprei também Essa meia Pra mim Que ela é muito, muito, muito Muito quente mesmo Olha, ela é bem de pelão Aqui embaixo, sabe? Então eu gostei Comprei também Esse kit de meia aqui Da Reebok Vem 6 pares de meia E eu gosto das meias de lá Porque essa aqui é bem grossinha E da última vez Eu tinha comprado na Walmart Aí eu comprei lá Comprei Essa Essa velinha aqui De 2,99 Ó Eu achei linda Porque ela é tipo Rose gold Quase tipo Que um cobre E ela é de vela Tem um cheirinho muito agradável Sempre quando eu vou pra lá Fico com dúvida De comprar essas velas Quem conhece Por favor me indica Sugere aqui Porque também algumas Eu acho caro Eu não compro Aí eu quero comprar as baratinhas Mas eu nunca sei Se vai esperar mesmo E tudo mais Aí comprei Esse porta-retrato Ó 6,99 Prato Ele é meio espelhado Também achei super bonito De papelaria, gente Me controlei Porque quem assistiu Meu último vídeo Viu que eu sou A compulsiva em papelaria Então eu cobrei Só esses dois caderninhos Um deles eu vou dar pra minha irmã Mas olha só que fofo Tão vendo? Olha só que fofo, gente Muito, muito, muito mimoso Eu acho que um deles Eu vou dar pra minha irmã Que ela também adora rosa Ainda na TJ Maxx Eu consegui trazer na minha bolsa Essa cestinha aqui, gente Foi Sabe o quanto foi? Foi 7,99 Essa cesta Vocês estão acreditando? Aí eu amassei ela assim, ó Assim Trouxe na mala Olha só que linda Eu vou colocar minhas havaianas Aqui dentro Pra fazer Já que eu arrumei meu quarto Eu vou colocar minhas havaianas direitinho Tem várias dessas lá Mara que você tem vontade de trazer Não pode trazer Aí eu acabei comprando ela E esse quadro aqui Que eu achei maravilhoso Olha só que lindo, gente Ele é todo dourado Todo dourado, ó Follow your dreams Siga seus sonhos E ele foi Acho que foi 12 dólares Eu já tirei a etiqueta Mas se eu não me engano Foi 12 dólares E eu amei, amei, amei esse quadro Eu amo os quadros de lá A gente só adora dos quadros Aí também comprei esse quadrinho Porque ela tá muito em alta Esses quadrinhos assim, sabe? Pena que eu não tinha muita variedade Foi 3,99, olha This is my happy place Esse é o meu lugar feliz Olha, muito fofo Aí eu vou fazer a decoração Depois eu mostro pra vocês Num próximo vídeo E aí também Esse quadro aqui, ó Vocês vão conseguir ver Ele só tem um é Assim Me esqueço o nome desse é Tem um nome específico E é em detalhes dourados Estão vendo? Muito, muito, muito fofo também Quero ver onde eu vou colocar esses quadros Mas eu vou arranjar lugar pra eles E aí, ainda falando de Jane Bags Gente, olha só o que eu trouxe A fruteira 7,99, gente Linda Rose gold Acho que eu vou colocar no centro É o centro de mesa, na verdade Que eu vou colocar na sala Eu achei muito, 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 muito lindo E, pô, acho que ele é leve Super de boa na mala, gente Eu fui com duas malas E, na verdade, eu fui com meia mala Pra lá cheia Então, assim, dessa vez Eu me organizei direitinho Agora eu vou mostrar no aleatório Senão eu vou acabar me perdendo aqui E não vou conseguir mostrar tudo pra vocês Vai ficar muito longo o vídeo Bom, na Rose Eu comprei esse quadro Infelizmente, veio quebrado, tá? Ele tinha um vidro aqui Aí quebrou Eu vou ter que comprar Fazer, mandar fazer um vidro Olha, é um quadro super bonito também Ele é meio que em prata aqui do lado E eu achei lindo Pena que quebrou o vidro Mas acontecem Previstas acontecem Ainda na Rose Eu coloquei dentro da bolsinha Eu mostrei pra vocês Essa bolsinha Eu coloquei lá na Tricaya Antes de viajar Tá? Tem um conjunto de bolsas Que eu fiz meus looks E guardei nessas bolsinhas aqui Eu mostrei no Snap Você não me segue no Snap, viu? É isso que dá Me acompanha Aí, olha Eu comprei esse quadro aqui Tão vendo? Que lindo Ele tem em chefrão E as letras são em dourado Let your light shine Olha só Que lindo Ele já é de madeirinha E ele foi R$6,99 na Rose De R$12,00 foi R$6,99 E não resisti Também comprei esse Olha, Capitão Zeferi Não lembro de vocês Um abacaxi muito lindo Esse aqui foi R$8,99 E ele é bem bonito Olha, porque ele é grosso Assim A lateral dourada E tem um abacaxi muito, muito, muito lindo Eu amei esse daqui Comprei umas coisinhas de canetinha Sabe? Olha, esse aqui pra minha irmã Comprei um igual pra mim Esse aqui foi na Target Na Super Target lá R$3,00 Esse aqui foi R$1,00 R$3,00 das canetinhas Gente, olha só Que eu comprei na Target Claro que eu tirei da caixa Talher Você acredita que a pessoa compra talher? Mas, gente Talher bom é isso Você compra por R$9,99 Um kit Mara Não sei quantas peças Maravilhoso Eu tava precisando Assim pro dia a dia E eu vou usar pro dia a dia Que parece até pra uma mesa de jantar chique Uma coisa que eu gosto muito de comprar lá Também foi na Target Mas você encontra no Walmart São essas comidinhas pro Davi É tipo uns biscoitinhos, sabe? Um cereal, snack Pra ele comer de vez em quando Quando sai e tudo mais Da marca Gerber Gerber, se eu não me engano Esse aqui é de banana Aí comprei esse aqui, ó Que acho que é blueberry Ó É tipo uns biscoitinhos também E esse que ele ama Que ele tinha uma barrinha de cereal De morango Esse aqui é de maçã E aí eu levo na bolsa, sabe? Isso é muito legal Porque é tipo um lanche E não é tão, sabe? Não é ruim É bom É saudávelzinho Aí na TJ Maxx, voltando Paguei R$5,99 nesse aqui Gente, olha só que fofo Que eu vou colocar tipo Minhas bijuterias assim Uma coroazinha dourada E engraçado que eu vi no Walmart Ou na Target Por mais caro R$9,00 Então tem que pesquisar E eu acredito que na TJ Maxx Seja mais barato ainda Comprei esses Sabonete líquido Que eu comprei da última vez Dois desse tamanho pro Davi E eu uso bastante Esse da Johnson Eu acho que é R$5,99 Lá, gente É muito barato Esse tamanho de sabonete líquido Vale a pena Ele é pesado Mas vale super Aí também foi na... Esse aqui, gente Eu tô louca Eu tava louca Atrás, ó Isso aqui eu já usei Muito tempo atrás O meu tinha acabado Eu não achava mais Em lugar nenhum Pra ninguém trazer pra mim Ele é um sabonete líquido Pro rosto, tá? Da Neutrogena E ele remove Perfeitamente a maquiagem Ele é maravilhoso Com um pouco de produto Você consegue romper a maquiagem O dia inteiro desse rosto limpinho Eu comprei dois desse Tava R$5,99 Na Target E, nossa Amei a minha compra A minha aquisição desse sabonete Aí comprei desses negocinhos Assim, tipo esponjinha Esse aqui foi no Walmart Foi um e pouco Ahn... Comprei esponja de banho, gente A pessoa aqui compra esponja de banho Nos Estados Unidos Sim, porque estava R$1,90 R$1,70 E olha, uma esponja de banho Boa Aqui você paga bem mais caro Em torno de quase R$10,00 R$15,00 Nem R$15,00 Mas R$10,00 E não é tão boa assim Eu comprei duas, ó A branquinha e a amarelinha Aí, comprei Esse lencinho aqui de R$1,99 Ele é um lencinho bem... Não é bonzinho, não Mas às vezes pra limpar uma coisa ou outra Eu gostei Tem 80 lenços E foi R$1,99 Foi baratinho Pra fazer uma limpeza assim Básica, sabe? Aí na TJ Maxx Ainda eu comprei essa vela Que eu achei linda A embalagem, olha Dourada E ela é cheirosa Porque a embalagem era mara Mas era um cheiro bem ruinzinho E eu tô louca pra testar Pra ver se vale a pena mesmo Essa foi R$6,99 Mas como eu achei a embalagem muito linda Eu trouxe Vamos ver se funcionam esses cheirinhos aqui em casa E aí uma coisa que eu amei Que eu falei Ai, não vou levar São essas luzinhas, gente Você tira As aqui, óbvio que eu não tirei Porque eu trouxe dentro de... Olha só Estão vendo essas luzinhas LED Foi nó... Não Foi R$7,00 Eu comprei essa E uma outra que tá por aqui Que eu não sei onde tá Que você coloca nos recipientes Pra iluminar o ambiente Fica muito legal E olha só Olha o que a Raquel Louca trouxe Sim Veio amassado, mas não tem problema Sabe aquelas luzinhas na Imaginário Que custam R$200,00? Gente, eu comprei minha cúpula Por R$9,00 Nem acredita Melhor aquisição Sim, eu trouxe isso de lá Assim que vocês quiserem saber Eu vou fazer um vídeo só sobre Dicas de como trazer determinadas coisas O que que você... Dicas de Orlando Eu vou fazer um vídeo Se vocês quiserem, ó Curtem esse vídeo Que aí eu faço esse vídeo Eu quero atingir o maior curtir Eu vou fazer agora sim Olha todo mundo Vamos curtir Porque aí se eu curto Chegar a tantas não sei quantas curtidas Eu faço outro vídeo Se vocês quiserem Tá? Aí ainda na TJ Maxx Comprei... Olha só que linda Por R$4,00 Gente, essa caneca maravilhosa Olha o vídeo vai ficar longo Olha, gente Dourado com o coração Linda, linda, linda A vontade que eu tinha De trazer todas as canecas Pra casa Porque são lindas Trouxe essa inicial dourada Que tá soltando purpurina Até da Popal Nossa, toda parecida Linda, linda, linda Um R Foi R$7,90 Há de purpurina saindo Essa budela Aí na Victoria's Secret Eu comprei esse esfoliante Aqui E esse aqui tava super na promoção Então foi R$3,90 Cada um Um da Pink E o outro da Victoria's Secret Mesmo Esses são novos Eu nunca testei Mas vou testar E eu gosto do esfoliante Da Victoria's Secret Mas não gosto do hidratante não Hidratante ninguém merece É só cheiro Aí no Walmart Eu comprei essa blusa aqui Gente, porque ela é tipo Fleece Como é que se chama? Eu acho que é Fleece se chama Ela é pro inverno, sabe? Pra você viajar pro inverno De neve Então ela é mara E tava tipo R$9,00 Eu achei que valeu super a pena Porque a qualidade é muito boa Aí no Walmart Também comprei esse kit de cílios Que tava R$8,00 Nossa, tá até grudado Alguns cílios Agora que eu vi Que estranho Da marca Kiss São cinco pares de cílios Comprei toalha Eu falei que ia comprar toalha Eu tinha feito uma lista Do que eu ia comprar Toalha, olha Uma toalha Porque só tem um Eu tô aqui nessa casa Sou eu Uma toalha E uma toalha de banho Comprei toalha pro Davi Mas aqui na Macro Baby Tá? Olha, uma toalha grande Porque o Davi também tava precisando de toalha Então essa é uma mega toalha Não achei tão barato não Porque lá é mais direcionado pra criança e tal Mas é uma boa toalha Kit de meia pro Davi Kit de meia pro Davi Mais meias pro Davi Porque o Davi tava precisando de meia Aí eu achei muito fofo Na Macro Baby Olha, esse kit de pijama Da Skip Hope Porque ele tem tudo esse cachorrinho E aí acabei também De cinco anos, gente Só porque eu falei assim Ah não, eu vou comprar a menor Porque aí depois não cabra o Davi Ninguém merece, né? Eu quero uma coisa que dure bastante Deixa eu ver o que tá faltando aqui Ah, mais meia Pro Davi Aí também essa blusinha Fofa Que tava na promoção Tava com 70% de desconto Na Macro Baby Da Polo Também pro Davi Gente, aí eu passando no Walmart Foi a Marte? Foi na Target Sei lá, deixa eu ver aqui Ah, não sei onde foi não Acho que eu arranquei a esqueta Foi na Target Foi na Target, se eu não me engano Esse casaco, gente Olha só Eu olhei assim e falei Gente, onde eu vou usar isso? Será que é muito tia? Eu falei Não, não dá pra fazer um estilo com ele Olha só que lindo Cheio de paite dourado na manga Foi 29 dólares Não foi um casaco barato Eu não achei barato Mas eu achei que pela qualidade Incrível que pareça na Target E pelos brilhos Dá pra fazer um look bem bacana Pra uma festa, pra um evento Eu adorei Diferente do que eu acharia por aqui Ah, achei uma esponja Ainda perdida por aqui Comprei 3 esponjas Mais um hidratante Da Victoria's Secret Mas na verdade Segue um hidratante pro banho Eu pensei que era sabonete líquido Porque eu amo sabonete líquido Amo, amo, amo Mas não É um hidratante pro banho Eu não sei se eu vou gostar De maquiagem eu não comprei muita coisa Eu comprei só essa base Da Maybelline Que é a Dream Lick Mousse Eu usei lá Nada demais Mas pelo menos deixei minha pele muito oleosa Comprei o fixador de sombra Da NYX Esquisa que eu tinha há muito tempo atrás Mas também não curti Porque eu usei lá E ficou Não fixou minha sombra Ah, eu também comprei esse lip balm aqui Da Vaseline Que eu já tinha um Ele é 1,70 dólares Você acha na Walmart Na Target Ele é muito bom pra editar os lábios Comprei a calça de frio Tá, estilo de inverno mesmo Fleece também Pra guardar Caso eu vá pra algum lugar de frio e tal Tem uma calça guardada também Que foi tipo 9 dólares É uma calça que vale a pena Pra quem viaja bastante pra frio Ah, ó Na Macro Baby Tem esses lencinhos aqui de 3,78 Que a moça me indicou Pra quem fica gripado Até pras pessoas mesmo Porque ele tem um pouquinho de sal no lenço E faz com que o bebê, sabe? Às vezes fica... Davi tava um pouco encatarradinho Aí fica espirrando Aí fica com tipo um melequinho aqui e tal Pra limpar ruim Às vezes você machuca o nariz do bebê E ele é bom porque ele remove esse vestígio, né? De melequinho, de catarro E não machuca o bebê Aí também toalha da Skip Hope pra ele Porque eu amo Skip Hope Comprei outra marmitinha pra ele Porque eu não sei que cargas d'água sumiu Essa marmitinha dele lá Ó, da Macro Baby E também, olha só A louca que comprou fralda de banho pro Davi Porque eu nunca faço as fraldas assim Eu acho bem caras aqui no Brasil Aí eu comprei, tava tipo 1 dólar cada uma Eu comprei 3 E eu vou falar do mais Gente, então foram essas minhas comprinhas Lá de Orlando Eu sei que vocês adoram Tem muita coisa que vale a pena realmente comprar lá Então se você viajar Essas são as minhas riquinhas de loja TJ Maxx, Ross Enfim, depende do que você quer Eu não queria comprar roupa Queria mais essas coisinhas assim pra casa Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não deixem de clicar em gostei Me perdoem se ficou longo Desculpa se eu falei rápido Porque eu falo rápido pra vocês É o meu jeito, gente Então é isso Super beijo Clica em gostei Vai, não vai cair a mão Clica aqui Aliás, curtem bastante Porque aí eu faço vídeo Com o de queijo Orlando Porque acho que vai valer a pena Viu? Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau